Vem, safadão! Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Joga a mãozinha pra cima Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma transa acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Tô falando esse seu vazio sentimental Faz barulho, fortaleiro! Vai, safadão! Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir E vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma transa acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Eu não quero mais esse seu vazio sentimental Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Então fora desse seu vazio sentimental Fora desse seu vazio sentimental Eu quero mais esse seu vazio 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 Obrigado.